Dados do Instituto de Segurança Pública apontaram a região serrana como um dos maiores índices de violência contra a mulher. A campanha é uma parceria do Disque Denúncia Rio com o Ligue 180, a central de atendimento à mulher. O objetivo é incentivar pessoas a denunciar qualquer caso suspeito de violência. Artistas e defensores da causa aderiram à proposta contra a violência doméstica, intitulada de Curiosidade Salva. Dados divulgados mostram que a região serrana registrou cerca de 600 casos de violência até então. Todos registrados pelas próprias mulheres e com a metade das ocorrências nas delegacias de Nova Friburgo e Teresópolis. O tema faz parte também de uma CPI na Alerje, que debate políticas públicas de combate ao problema no Estado. Os dados da CPI mostram que as mulheres estão cada vez mais conscientes.